Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje a gente vai fazer biscoitinho de polvilho, sabe aquele bem sequinho, assim, delicioso, que expande? É esse que a gente vai fazer. E olha, já te garanto que não dá pra comer um só. Eu sou a chefe Bruna Ávila e eu ajudo mulheres empreendedoras a conquistarem uma vida de alto valor, fazendo e vendendo doces saudáveis. Vem comigo! Esse biscoito de polvilho, além de ser sem glúten, sem leite, sem lactose, ele também é vegano. Você vai ver que é só misturar o polvilho com os outros ingredientes, modelar e assar. E, além de tudo, ele assa super rápido. Olha só, vou misturar aqui o polvilho. Tem que ser polvilho azedo, tá? Porque o polvilho azedo, como ele é fermentado, ele expande. Então, não dá pra ser o polvilho doce. Vou misturar aqui também o óleo, que é azeite de oliva, sal e açúcar, pra realçar o sabor. O açúcar é opcional, mas ele dá um sabor a mais, tá? E aí você mistura previamente. E agora a gente vai colocar aqui dentro dessa mistura a água fervendo. Eu já fervi a água na quantidade ideal. Vou colocar aqui. A água tem que estar fervendo pra escaldar o polvilho, tá? Se ela não estiver fervendo, não dá certo. Não pode ser morna, não. Tem que estar a água fervendo mesmo. E aí você vai misturando, assim, ó. Ele primeiro vai virar uma farofinha, ó. Já tem uma certa goma, mas eu ainda não consigo colocar a mão, porque ele tá muito quente, né? Então eu vou esfriando ele com a colher, vou misturando com a colher. O ideal é que eu misture com as mãos. Enquanto ele não fica frio, a gente vai misturando, assim, com a colher mesmo. Ó, agora que ele já tá morninho, ele não tá frio ainda, tá? Mas ele tá morninho, eu já tirei aqui, ó. Que a gente consegue manipular bem essa massinha. Tá? Fica um pouco grudento, mas não... E aí a gente já vai conseguir modelar os biscoitinhos e colocar pra assar. É importante deixar o espaço entre eles, porque eles expandem, né? Então a gente faz ele aqui, ó, bem fininho. Coloca aqui na forma, eu nem tô untando a forma, não precisa. Então agora que os biscoitinhos já estão aqui na forma, o meu forno tá pré-aquecido a 200 graus, eu vou levar eles pra assar e assim que eles crescerem eu abaixo a temperatura pra uns 150 mais ou menos, pra ele terminar de assar. O importante é que ele não doure muito, porque senão ele endurece muito no dia seguinte. Vamos lá. Ficou pronto o nosso biscoitinho de polvilho, super crocante. E olha só, eu deixei no forno, forno pré-aquecido a 200 graus. Você tem que afastar bem eles na forma pra que eles não grudem, porque eles expandem bastante, tá vendo? Olha só esse aqui. Ele expande bastante, ele pode grudar se estiver muito pertinho. Então você deixa no forno 200 graus. O meu ficou aqui 10 minutos a 200 graus, que foi o tempo dele crescer. Então ele expandiu, aí eu reduzi pra 180 graus e deixei mais 5, 6 minutinhos até ele tá completamente assado, que daí ele fica assim, ó, bem crocante. Espero que você tenha gostado e que você faça essa receita aí na sua casa. Depois você me conta aqui nos comentários o que você achou e se você vai fazer ou não essa receita que é deliciosa. Combinado? Um beijo e até o próximo vídeo.